A confusão aconteceu em frente a esta agência dos Correios, que fica na região central de Rio Verde. As imagens foram registradas por essa câmera de segurança. No vídeo, a mulher que aparece de blusa verde é a funcionária da empresa, que presta o serviço de estacionamento na cidade. Repare que um homem se aproxima várias vezes, parece alterado. Em poucos segundos de conversa, ele ataca. A vítima chegou a ser derrubada na calçada. Ela registrava também pelo celular. O suspeito vai embora, enquanto algumas pessoas ajudam a mulher. Foi durante uma fiscalização. O homem teria se irritado após receber uma notificação de pagamento. É que em Rio Verde existem mais de 2 mil vagas de estacionamento rotativo, com cobranças de taxas para o motorista que parar em algum dos locais, onde tem a placa indicando área verde. A monitora de estacionamento registrou um boletim de ocorrência e o homem já foi identificado. Paulistênio Rocha é lutador e divulgou um vídeo nas redes sociais. Ela pôs a multinha lá e eu falei, uai, por que você pôs a multa aí? Eu cheguei aqui agora, já estava saindo. Aí ela, não sei o que, na discussãozinha lá, ela falou para mim, não, se vira com essa multa aí, com isso aí, paga lá. Ela começou a me filmar. Aí eu fiquei muito nervoso porque ela começou a me filmar, na hora que já tinha xingado, aí eu meti a mão no celular. Foi a hora que eu comecei a querer tomar o celular dela. A polícia civil deve ouvir o suspeito nesta semana. Bastante abalada, a mulher preferiu não gravar entrevista. Assustado também ficou o seu Joaquim, quando viu as imagens. O funcionário dos Correios já foi notificado diversas vezes, chegou a ser multado por dívidas acumuladas de estacionamento. Ele conta que resolveu tudo de forma amigável. Você tem que ter sabedoria para entender as coisas. Quando você está errado e quando você está certo. Acho que não é com agressão que você vai resolver essas coisas.